O CACOM de Ijuí abrange uma população de mais de 1,5 milhões de habitantes em 120 municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul. Então, diariamente muitas pessoas passam pelo CACOM e algumas dessas pessoas aguardam horas. Então, o que fazer neste tempo de espera? Como não ter pensamentos tristes e negativos em um ambiente com tantas pessoas doentes? Após uma paciente doar alguns livros para o CACOM, surgiu a ideia de criar uma biblioteca. Ocioso e um pouco mais agradável o tempo que o paciente passa aqui no CACOM, à espera da consulta, à espera do exame. Então, muitas vezes os pacientes chegam aqui de manhã, cedinho, e acabam sendo atendidos pelo médico só à tarde. E tem que esperar o transporte para voltar para a sua residência na tarde. Fica o dia todo ocioso aqui no CACOM. Então, esse foi o principal objetivo, ter uma distração para o paciente. Ler faz bem para a saúde. Além de todos os benefícios na educação, esse hábito tem importante papel na saúde física, mental e emocional. A dona Idolescia acompanha o cunhado, que no momento faz quimioterapia. Ela chega a esperar de 4 a 5 horas. Então, aproveita a oportunidade para olhar os livros e já leva um para casa. Eu vejo isso como uma ideia genial, porque quem vem aqui trazendo um paciente ou como acompanhante, é um período muito longo que a gente espera aqui, para ser atendido, para fazer os procedimentos. E uma revista e um livro, eles, vou dizer, eles intertem, ajudam a fazer passar o tempo, além da gente se informar. Por exemplo, esse livro que me interessei agora, eu, inclusive, vou levar ele para casa, porque eu gostei do título e penso que tem algumas ideias muito boas que eu vou aproveitar. Faz um ano e meio que ele descobriu a doença e eu sou acompanhante porque ele é sozinho, né, solteiro e já tem bastante idade. E, então, tem dias que a gente tem que esperar para o atendimento aqui na frente de 2 horas. E daí, o que se faz aqui, meu, se espera no mínimo mais 4 horas para fazer esse procedimento. Quando a gente vem outras vezes para consulta, então o tempo não é tão grande. Mas, assim mesmo, para quem espera sentado, não tendo nada para fazer, não trouxe leitura, isso é um entertimento excelente. A leitura tem esse poder de exercitar o cérebro, aprimorar a memória, estimular a imaginação, ajudando a desenvolver a inteligência, o raciocínio e a concentração. O hábito da leitura ajuda também na autoestima dos pacientes e daqueles que os acompanham. Os pacientes estão muito felizes, pelo menos, assim, os que retornaram trazendo os livros, agradeceram, ficaram muito felizes por ter uma distração, né, ter aquele momento ali que eles podem esquecer um pouco do que eles estão fazendo aqui, né, que a leitura faz com que a pessoa viaje um pouco no que ele está lendo na história, né, e esquece um pouco do problema que ele está vivendo. Diariamente, em média, 500 pessoas, entre pacientes e familiares, passam pelo Cacom de Juí. Eles podem ler os jornais, livros e revistas no local, e também levar para casa e devolver quando retornarem ao hospital. Mas, devido ao grande número de pessoas que são atendidas, a comunidade pode doar materiais para a leitura. Com certeza é muito importante, nós estamos recebendo doações aqui no Serviço Social do Cacom, com a Ivanir, a assistente social, podem trazer livros, revistas, jornais, não precisa ser atual, né, pode ser já de tempos atrás, desde que o paciente tenha alguma coisa para se distrair, ajuda. Com certeza, a autoestima da pessoa para o tratamento, em qualquer fase que o paciente está, a autoestima é muito importante, né, ajuda muito no tratamento. Como salientou Cleida, a leitura convida o leitor para uma viagem, para outra realidade, através das asas da imaginação. Então, com certeza, esses livros já contribuem muito para a recuperação dos pacientes.